Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Ficando aqui no Álvaro Celeste, se o candidato, futuro candidato Álvaro Celeste chegar ao poder, vir a ser prefeito de Itapos, o que pretende fazer pelo nosso campeonato regional de futsal? Não, em primeiro lugar eu não sou candidato, eu vou disputar lá a convenção do PMDB, não sei o resultado, agora o campeonato eu gostei muito. Vamos que passe na convenção e tu venhas a ser prefeito de Itapos a partir de 2017, tu já tem ideias para o nosso campeonato? Não, tem que desenvolver o esporte na cidade, agora a candidatura ainda é cedo, eu vou disputar a convenção do PMDB, pré-candidato e vamos ver. Hoje eu torci aqui no campeonato, na final aí, e torci para o time da Teteia, mas não deu, perdemos, infelizmente não deu. Celeste sempre se comenta que em véspera de eleição o Celeste vem para Itapos, faz um barulho e tal, vai ser candidato, não vai, chega na hora, sai fora. Esse ano o Celeste vai até o final e vai ser candidato passando a convenção? Não, primeiro é a convenção, primeiro tem que saber a convenção, disputar a convenção do partido do PMDB, agora dia 3 vem o presidente da Assembleia, o deputado branco, vem todos aí, o PMDB está se organizando e nós vamos disputar lá. Para encerrar Celeste, outro dia se criou uma polêmica aí sobre um veículo, muitos disseram, ah é do Celeste, não é do Celeste, político estacionando, carro mal estacionado, afinal o carro era teu, tu tem alguma coisa a dizer em tua defesa? Não, do carro lá do estacionamento, uma faixa amarela? Exatamente. Até eu vou dizer o seguinte, a prefeitura de Itapos enche isso tudo de faixa amarela, eu sinceramente, eu sou contra encher essa cidade de faixa amarela. Falta lugar para estacionar porque tem muita faixa amarela? É faixa amarela, tipo assim, tu está com um carro, tu está circulando pela cidade no carro, as ruas são do povo, inclusive eu, casualmente esses dias que saiu na TV, e é democrático né, o tipo, lá na, em frente a loja de Matel né, de Matel, ali no carro ali, deu um probleminha, eu parei ali e conversei com a pessoa rapidamente. Mas eu quero dizer que eu acho um absurdo encher essa cidade de faixa amarela, até foi bom falar, mas a reportagem, eu quero dizer que essas faixas amarelas são ilegais, em certos pontos eu considero ilegal, porque isso aí, a rua é pública e anda aí a prefeitura, eu acho que não tem o que fazer, ando com a lata de tinta enchendo a cidade de faixa amarela. O que mais tu tem a falar, como é que está o nosso prefeito, onde é mais que ele está pecando no governo dele? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu vejo, vejo a administração de Tapes, a cidade está muito mal, nós somos de oposição, está muito mal, infelizmente é só ver as ruas, ver as ruas, não tem perspectiva. Eu mesmo fui convidado pelo PMDB para disputar as eleições, para tentar ser uma saída, uma oportunidade. Agora eu quero dizer, eu quero agradecer essa oportunidade de vocês de falar, essa TV Lagoa, e dizer o seguinte, que o mais importante é as pessoas fazerem um debate em torno da cidade, do desenvolvimento. Na eleição passada, o PMDB esteve junto com o partido dos trabalhadores, o PMDB do atual governo, do governo Sartori, e o partido dos trabalhadores, a nível nacional, que tem a presidência da república. E a nossa, eu acho que Tapes tem que ter pessoas que saibam buscar recursos para desenvolver a cidade, né? Celeste, como tu tem passado muito tempo em Brasília, foi suplente senador ou é, eu até estou desinformado, se tu ainda continua, ou já foi suplente senador. Tu acha que tu conhece os atalhos, os caminhos para buscar esses recursos para Tapes, tu vindo a ser prefeito do nosso município? Eu acho que Tapes precisa de buscar recursos, o que um prefeito tem que fazer, quem... Mas favorece ter um prefeito que conhece, que esteve em Brasília e conhece os bastidores? Eu acho que favorece, favorece as pessoas conhecerem, né? Agora tudo isso vai ser para as eleições, e agora é o período da disputar as convenções, de procurar o apoio dentro do partido, né? Falo muita coisa, falo assim na cidade, o importante é que essa cidade tem que sair do atoleiro, Tapes tem que sair do atoleiro, as pessoas estão indo embora para Caxias. Eu mesmo estou com o meu título de eleitor em Tapes, sou cidadão de Tapes, fui vereador eleito de Tapes, tenho essa experiência toda e por isso, como outro cidadão, vou disputar a convenção do PMDB, junto com os nossos aliados do nosso partido e vamos aí à luta dependendo do resultado da convenção, né? É necessário a convenção homologar, agora o mais importante em Tapes é gerar emprego, porque o povo está de panela vazia, ninguém pensa aqui, está o futebol aqui, as pessoas. O povo na periferia de Tapes, na cidade, pisa na lamba, no barro, as ruas esculhambadas, de panela vazia, isto é uma vergonha aqui. Eu, como Tapes, eu fico impressionado de não ter gente para tocar esse município, porque eu estou lá, fui suplente senador, as pessoas ficam aí e não toco. A cidade aqui, as pessoas estão indo embora para Caxias, para não sei aonde, porque não tem esperança, não tem perspectiva. E faz parte do teu plano de governo gerar empregos para o Tapes? Não, eu não tenho nem plano ainda, dizer assim, porque... Tu não tem na tua cabeça um carro-chefe, olha, se eu for eleito, o caminho para Tapes evoluir é por aqui, não tem ainda. É necessário, eu digo assim, passar na... eu não sou candidato. Não, eu entendi, mas eu digo, mas tu já visualiza lá na frente, olha, eu passando pela convenção, vindo a ser candidato, a minha bandeira vai ser a seguinte, tu já tem? A bandeira que vai ser do PMDB em Tapes, o PMDB em Tapes é o partido dos mais pobres, dos mais humildes. Primeiro lugar, o PMDB de Tapes, nós aqui, nós vamos derrotar o nosso partido, essas elites que dominam o Tapes há 30 anos. Porque o melhor prefeito que teve em Tapes foi do PMDB, foi o Vilcinho, que era dos pobres. E a nossa bandeira é trazer indústria e emprego para os mais pobres. A nossa bandeira é do nosso, do PMDB, é asfaltar a rua, porque é uma vergonha o povo estar pisando na lama e no barro. E tem muita gente aqui que não se preocupa em trazer emprego, trazer indústria, porque estão muito bem de vida. Eu quero dizer o seguinte, o PMDB é o nosso partido, nós não queremos apoio dessas elites, desses ricos, desses dominantes, que sempre Tapes. E o nosso principal projeto do PMDB é abrir uma estrada nas terras da Pinveste, até o outro lado da Lagoa, para fazer turismo. Se tem pessoas que estão lá, o seu Enio Guerra, estão lá esses poderosos, esses fazendeiros, o povo de Tapes não pode ir para o outro lado da Lagoa, é só de barco. Então, aqui em Tapes, é meia dúzia que comanda. E eu, com essa minha experiência, e com o nosso partido do PMDB, espero que o PT esteja junto. Nós vamos enfrentar os poderosos e pretendemos fazer uma revolução na cidade. A primeira coisa é abrir uma estrada até o outro lado da Lagoa, com baixa tensão, para que o povo de Tapes tenha acesso à nossa praia. Porque a nossa praia está cercada e é só os ricos que têm acesso, os mais pobres não têm acesso. É isso que nós pensamos. Celeste, para encerrar, se fala na volta do Tejada, concorrer, do próprio Garcesto, acha que precisa uma renovação? Que esse pessoal da antiga tem que dar lugar para os mais jovens ou para aqueles que não concorreram ainda? Eu acho que o sol nasce para todos. O Tejada já foi prefeito duas vezes. O Garcesto já foi prefeito duas vezes. Aí, agora, eu penso o seguinte, o partido que nunca fez nada por Tapes e é um partido dos ricos, dos poderosos, é o PP. Esse aí, o PMDB não se alia. Esse aí, o nosso partido é contrário. Porque a verdade é o seguinte, as administrações do PP, do Garcês, deixaram essa cidade falida. Não tem dinheiro que Tapes hoje é uma cidade que de 2000 a 2004 foi um desastre administrativo. O povo de Tapes não se esquece do desgoverno que teve o PP em Tapes. Então, o partido do PMDB, várias vezes o PDT apoiou o PMDB. Quero dizer em Tapes que eu tenho maior respeito aos trabalhistas. Eu sempre fui brisolista. E a nossa oposição aqui é ao partido progressista. Com esses, o PMDB não se alia. Porque nós não se aliamos com a direita. Nós não se aliamos com os poderosos e com os ricos que dominaram sempre essa cidade. Muito obrigado, Celeste. Tá certo. E esse microfone tá sempre aberto pra ti. É, e eu quero dizer o seguinte, se a TV foi lá e filmou, botou o... eu quero dizer quanto a essa faixa amarela. Eu parei ali um minutinho pra falar com a pessoa. Eu não descumpro lei de trânsito. Eu cumpro as leis. Agora eu quero dizer o seguinte, o prefeito tem que parar. Tapes chegou, tá tão mal administrada por esses prefeitos que tá aí, que até a praça da cidade estão pedindo... Isso eu acho a maior vergonha pros comerciantes arrumarem a praça. E esse negócio dessas faixas amarelas por toda a cidade, eu sinceramente acho um absurdo. Quantas pessoas... Às vezes tu tá ali, tu tem que parar, até com fura um pneu ou coisa parecida. A cidade é cheia de faixa amarela. Tem que ter lugar pros carros estacionarem. Meu muito obrigado à TV de vocês. Eu fiquei quieto, vi aquela reportagem e colocaram lá político. Outra coisa, eu sou advogado, tenho a minha função. Eu vivo da advocacia esse mês, agora tô... Tô de férias e em março eu estarei definitivamente morando em Tapes. E no dia 30 de junho, na data aprazada pela convenção do PMDB, eu vou estar lá disputando a convenção como candidato a prefeito. Quem são os outros colegas de partidos aí que pretendem concorrer contigo a essa convenção? Não, do PMDB eu não sei quem possa concorrer. Eu sei que eu vou lá disputar. Já falei ao partido. Tenho apoio do senador Romero Juca, meu amigo senador. Tenho apoio do PMDB estadual, do senador Romero Juca. Tenho apoio do presidente do partido, do Patrício Farias, do prefeito de Arambaré. Foi um grande prefeito, foi um grande alaúr que vai voltar para o município de Arambaré. E eu quero dizer assim, que isso aí é... Você fez uma pergunta oportuna. É muito importante, é muito importante as pessoas escolherem. E eu acho que é da democracia. O PP vai se organizar, o PDT vai se organizar. Eu sou oposição à administração do PDT, não concordo. Agora eu não sou contra o PDT, porque o meu coração é trabalhista. É de Leonel Brizola, é daqueles que enfrentaram a ditadura militar. Na verdade, tu é cria do PDT. Não, eu sempre fui trabalhista e vou morrer brizolista. E eu quero dizer o seguinte, que PDT, PMDB, PT, são partidos do campo popular. Porque o mundo, nós temos que dar uma guinada para a esquerda. Para o trabalhismo, para o socialismo e defender os mais pobres. Eu vejo aí, vejo aí, os ricos, eu fico envergonhado quando vejo o Tapense indo embora para Caxias do Sul, porque não tem emprego, não tem trabalho. Então é o seguinte, o lado que nós temos que estar é o lado dos mais pobres. Essa é a minha visão. E uma última palavra sobre o governo federal, o que te parece? O governo federal, o governo federal da presidenta Dilma, está enfrentando uma crise internacional. Mas eu quero dizer que eu votei na presidenta e esperamos que essa crise supera. E tenho certeza que eu tenho amizade lá com o senador Romero Juca, com os deputados e com os senadores. Nós vamos lá em Brasília, o governo do PMDB, o vice-presidente do governo, buscar os recursos para trazer as melhorias para a cidade de TAP. Eu acho que a gente não pode ser contra o governo, o partido que tiver em TAP, na prefeitura, que concorrer, não pode ser contra o governo federal e estadual. Você conta o governo, o prefeito, ele não consegue nada para o município. Para conseguir recursos, tem que ser a favor do governo. Tá bom, muito obrigado, Celeste. Tá certo, muito obrigado, um abraço e obrigado à direção da TV. Se conceder o espaço, vamos ver se o espaço vai... A intenção é que seja na íntegra essa entrevista, porque... O importante, eu quero dizer o seguinte, o povo, quando tiver as eleições, tem que comparar. Me disseram que, ó, o PP diz que tá lançando um candidato, que ele é muito bom pra caçar marrecão. Ele é muito bom pra caçar marrecão e ganha as eleições. Agora, diz que agora, esse ano não deu inverno e o marrecão tá em... 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 Tá em baixa, tá em baixa, não tem muito. Então, o seguinte, tem que saber pra que governar o município. E esses vereadores que estão aí, que querem ser candidato a prefeito, e que não fizeram nada pra cidade, e que estão aí há 20, 25 anos, e não apresentam um projeto, não pode ser prefeito. Esses ex-prefeitos, como o Garcês, já terminou o circo, não vai voltar. O povo já rejeitou três vezes. Porque ninguém aposta em cavalo perdedor. Então, a nossa, a minha luta como candidato, e isso aí como pré-candidato, eu digo pré-candidato dentro do PMDB. A nossa luta é de unir as esquerdas, os trabalhadores, os progressistas, para mais uma vez derrotar o PP em TAPES. Dessa vez, nós vamos varrer o PP da política TAPES. Vamos fazer tudo pra varrer. O Celeste falou em cavalo, em corrida de cavalo, fazendo uma analogia. Então, o Celeste, se passar na convenção, não é cavalo paraguaio como outros anos, que arranca bem e não chega nem nas eleições. Esse ano ele veio pra ficar, e passando vai concorrer e tentar ser prefeito de TAPES, é isso? Não, é o seguinte, todo cidadão pode ser candidato. Eu só vou ser candidato quando passar na convenção. Agora, como é que eu posso ser candidato? Como é que eu posso fazer campanha? Não posso fazer. Eu vou fazer campanha quando tiver a convenção. Então, como os outros, é pré-candidatura. Agora, eu quero dizer o seguinte, se eu passar na convenção, eu não sou pré-candidato pra passar na convenção. Nós vamos o PMDB com as forças populares pra ganhar, pra tirar essa gente que tá no poder, essa gente que tá governando a prefeitura e pra não deixar o PPP voltar. Então, é o seguinte, nós vamos pra vencer e nós vamos até o final. Pra fazer o maior governaço, o PMDB vai fazer da história de TAPES, porque vai ser o governo do povo, o prefeito do povo do PMDB. TAPES